informações oficiais dos correios para acabar de vez com qualquer dúvida que você tenha a respeito de redação, teste físico ou mesmo CNH. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer as informações atualizadas de fontes oficiais para vocês. Eu sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos. Nesse vídeo eu vou trazer e vou mostrar a fonte das últimas informações aí. Tivemos um dia de prova marcado, lançamento de edital e ainda tem muita gente com dúvidas sobre esse edital dos correios que está vindo com praticamente quase 10 mil vagas. E antes de trazer essas informações eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, vai se inscreve agora, ativa o sininho lá para receber as notificações com as últimas informações sobre o concurso dos correios. Então vamos lá, nós tivemos a divulgação aí por meio oficial de que os correios finalmente disseram isso, a gente já lançou um vídeo anterior, um vídeo ontem já, trazendo essa notícia aí em primeira mão dizendo o que? Que o concurso dos correios vai ter o edital publicado no próximo dia 9 de outubro e que as provas estão marcadas lá para o dia 15 de dezembro, tá bom? Bem, de onde que vieram essas informações? Noticiamos também o número aí de 9.443 vagas, tá? Tanto de início imediato quanto para cadastro de reserva, vagas para agente de correios nível médio, vagas para analista de correios nível superior. Ainda tem mais algumas informações aí. E ainda restam algumas dúvidas, a gente recebeu alguns comentários aqui perguntando ainda, né? Puxa vida, mas ETAF e redação, para esclarecer tudo, vou mostrar aqui de onde é que estão vindo essas informações, ó. Vamos lá, olha só. É a notícia oficial do próprio site dos correios, da sala de imprensa dos correios, né? Dando notícia aí sobre esse lançamento desse edital e a manchete diz aqui, né, que 30% das vagas são para pessoas negras e indígenas, tá bom? O que que nós temos aqui? Olha só, é de importante, né? Além daquelas 3.099 vagas de nível médio que a gente já tinha noticiado, tá? Ontem foi, né, a gente foi surpreendido por essa excelente notícia aí de que mais 5.344 vagas foram disponibilizadas aí para cadastro de reserva no nível médio, tá? E também para o nível superior, além das vagas inicialmente divulgadas, tá? Foram aí mais 631 vagas aí de cadastro de reserva, tá bem? E aí, como também nós noticiamos, a data da prova no próximo dia 15 de dezembro aí, tá bem? Então, aqui tá dando as informações. E agora vamos lá para a gente poder tirar essa dúvida aí que a gente vem reforçando aqui que para esclarecer de uma vez, olha só. Então, teremos no próximo dia 9 publicado o edital, não se sabe ainda se não está claro e também não há grande diferença nisso, se vai sair um ou dois editais, tá? Mas teremos vagas para nível médio e, né, somente única exigência nível médio e para nível superior e aí em algumas áreas ainda a gente ainda precisa ver quais serão essas áreas, além de advogado, engenheiro, arquiteto, que já tinham sido anunciadas anteriormente, né? Com esse aumento aí, a gente torce para que seja esse leque aí seja ampliado, tá bem? Olha só. Então, vamos lá. Primeira coisa, para o cargo de agente de correios, né? Nós não temos o quantitativo ainda de quantas dessas vagas, são mais de 8 mil vagas, serão destinadas para carteiro, para atendente comercial e para suporte. A expectativa é que tenhamos vagas para as três atividades, claro que a grande maioria delas, como já foi anunciado, será para carteiro. Qual é a exigência? Ensino médio completo, ponto. Precisa de CNH? Não precisa de CNH. Eu sempre trago nos meus vídeos, quem quiser ver, a gente tem uma playlist muito bacana aqui na Nova falando sobre o concurso dos Correios, onde eu explano bastante isso. Quem ingressa nos Correios não pode iniciar trabalhando em função motorizada, tá? Inicia a pé, inicia com bicicleta. Por quê? Porque tem que esperar um ano para poder participar de um recrutamento interno e aí sim se candidatar a uma das vagas para trabalhar motorizado, tá bom? Mesmo porque isso tem um acréscimo de remuneração. Então, CNH não precisa para o ingresso. Outra coisa, coisa. Para o cargo de nível médio, agente de Correios, será uma única prova. Vamos lá compartilhar a tela de novo aqui. Será uma única prova. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Para o cargo de agente de Correios nível médio, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, ponto. A única prova será uma prova objetiva, tá? Como eu já disse, o IBFC está recebendo para fazer essa prova única. Então, já aqui está muito claro. Não terá redação para o nível médio, ponto. Teremos TAF? Não. Não teremos teste de aptidão física. Já expliquei isso em outros vídeos também. Os Correios mudaram muito seu perfil. Existe hoje, por legislação trabalhista, uma série de avanços tecnológicos também. O carteiro não é mais exigido que ele pegue grandes quantidades de peso. Não pode, tá? Então, mudou muito aqui essa situação, tá? Então, nível médio, sem redação, sem teste físico. Como é que vem aí? Claro que isso vai haver, claro, um exame médico de aptidão, um exame admissional. Isso é claro, tá? Qualquer concurso tem isso. Não vai ser dos Correios que vai ser diferente. Isso é outra coisa, tá bem? A redação, a discursiva, ela vai vir somente para o nível superior, tá? Vamos lá. De novo, vamos mostrar onde que está isso aqui no comunicado oficial, tá? Aqui, ó. Para analista de Correios, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório e a discursiva com uma redação de até 30 linhas, tá bem? Então, agora está bem claro. Nível médio, sem redação, como a gente já vinha afirmando há muito tempo, nível superior. Aí sim, com uma discursiva, com uma redação aí de até 30 linhas, tá bom? Aí, fechando aqui, esse comunicado que a gente também já tinha informado, só para apontar aqui de onde é que veio essa informação. Ó, informações sobre o período de inscrição, datas específicas das provas cronograma, vai ser publicado no edital, tá bem? Vai estar em edital, que vai sair no próximo dia 9. Só lembrando que, segundo o documento lá, o projeto básico, as inscrições, elas se iniciam, pelo menos, elas têm que ter um prazo, pelo menos 15 dias depois da publicação do edital, para dar o início aí às inscrições, tá? Então, aí as informações, agora, é exatamente da fonte oficial, tirando aí as dúvidas que ainda pudessem restar aí, tá? Na cabeça aí dos candidatos, tá? Já é bastante, de forma bastante direta agora, e direto da fonte. Então, agora, não tem jeito, nós vamos ter um prazo aí de pouquinho mais que 60 dias, tá? Para a realização dessas provas. Então, agora é a hora de, quem ainda não iniciou, iniciar o mais breve possível, quem já começou a aumentar o ritmo, tá? Porque agora nós vamos trabalhar aí contra o relógio, agora vai iniciar o período de pós-edital, você vai ter que aumentar a sua carga de estudos, para poder aí chegar competitivo. E agora, com essa ótima notícia de que as vagas aí são mais de 9 mil vagas, tá? Então, mais chances ainda, cadastro de reserva tem grande chance de chamar muito rápido, o déficit é muito grande dos Correios, então, vale, vale muito a pena, tá? Lembrando que nos últimos dias, aqui fala, inclusive, até de uma remuneração, só que já há um aumento a partir de janeiro, as remunerações vão ficar ainda mais interessantes, o que torna aí esse concurso cada vez mais aí requisitado, desejado, tá bom? Então, lembrando, se eu gosto de trazer aqui, lembrar, para você aí que quer ou iniciar, ou quer dar aí um upgrade nos seus estudos, nós estamos com o nosso curso gratuito aí para os Correios, são 54 aulas introdutórias, dentro de um plano de estudo já organizado para você, você vai ter acesso a nossa tutoria especializada, que é o nosso Tira Dúvidas, também pode baixar o áudio das aulas, e tudo isso feito por professores que são especialistas em concurso dos Correios, não espere o edital sair, comece a estudar ainda hoje para os Correios, não deixe para a última hora, para você conseguir aí conquistar essa tão sonhada vaga para os Correios.